Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Michael Page. Nós estamos nos escritórios da Michael Page em Lisboa e eu já estou muito bem acompanhada com a Inês Paes de Vasconcelos, Senior Associate Manager na Michael Page Portugal. Olá, Inês. Olá, Marta. Já não nos víamos há muito tempo, desde a antemunia. É verdade. Ó Inês, hoje o que nos traz aqui é um tema completamente diferente. Vamos falar sobre as alterações no processo de recrutamento num contexto de Candidates Lead the Market. E eu começo já por lhe falar aqui nos líderes de diversos setores. Dizem que é bastante difícil e tem uma grande dificuldade na atração e na retenção de talento. Eu pergunto-lhe a que se deve este desafio? Olha, a primeira coisa que lhe digo, Marta, e que é fulcral nessa sua questão, é transversal a todos os setores, efetivamente. E a situação que, e o momento que nós estamos a viver, não sendo totalmente novo, na medida em que os ciclos económicos fazem com que existam situações em que existe um Candidate Lead the Market e outras em que existe uma procura maior de trabalho do que propriamente de projetos profissionais, é uma coisa que existe ciclicamente. Ao dia de hoje é enfatizada, creio eu, obviamente, pelo contexto de pandemia que tivemos e pelo pós-confinamento e que é justificado, quando nós entrámos em 2020, no primeiro quarter, houve um congelamento por parte das empresas da esmagadora maioria dos processos de recrutamento que tinham. E da parte das pessoas, devido ao receio que existia daquela toda incerteza que se vivia, havia uma menos apetência, ou uma menor apetência, para a mudança. Esta tendência verificou-se ao longo de 2020 e só começou minimamente a reverter-se no último quarter. E a partir daí houve um aumento muito grande de processos, portanto, no segundo confinamento as pessoas já não estavam com esse receio. Já precisavam dessa mudança? Já precisavam, já queriam, saí de casa, saí do trabalho, saí de mudança que era. E por parte das empresas também houve uma maior abertura para a contratação. O que leva que nos últimos seis meses, nove meses e um ano e meio, houve muita gente que mudou de trabalho. O que é que isto se reflete? Numa dificuldade por parte das empresas, como há tantas oportunidades que podem aliciar os seus colaboradores, há uma maior dificuldade em reter. Da parte das pessoas, da parte de quem procura, é difícil conseguirmos encontrar candidatos porque eles mudaram recentemente e, portanto, a sua receptividade para um novo desafio profissional é, obviamente, menor. E isso dificulta e caracteriza, no fundo, este contexto de Candidate Lead da Marketing. Ok. E quais são as alterações no processo de recrutamento num contexto, nesse contexto que acabou de falar? Quando, tipicamente, isto acontece, o que as empresas deveriam fazer, e a esmagadora maioria delas fala, é tentar encurtar o processo de recrutamento para que ele seja mais eficiente, mais célebre, aumentar aquilo que já é sempre necessário, que é um constante feedback ao candidato da fase em que está no processo e das próximas fases. Isto numa ótica, obviamente, da captação. Numa ótica de retenção, neste contexto, quando é que nós estamos a tentar contratar, mas, ao mesmo tempo, toda a nossa concorrência e todo o setor está a fazer a mesma coisa, há que reter. E vemos, por exemplo, um aumento, claro, em projetos de HR, nomeadamente nas áreas estratégicas, porque é preciso as organizações trabalharem muito cultura, o sempre chamado, nestas casas, o employee branding, muito trabalhar planos de desenvolvimento individual dos seus colaboradores, muita motivação, os planos de sucessões, portanto, é preciso olhar para dentro e trabalhar nesse sentido e, obviamente, porque não se pode dissociar, toda a política salarial muda. E, portanto, muda, se calhar, exagerei, não muda, mas é claramente afetada, tanto numa ótica de olharmos para benefícios e tudo aquilo que é salário emocional ou salário fora a remuneração base, como olhar para a própria capacidade que a empresa tem de rapidamente conseguir, quando quer atrair e quando quer reter, ter uma proposta de valor acrescentado para o colaborador que seja agressivo ao ponto de ser um no-brainer para ele ficar ou mudar para dentro daquela organização. Olha, Inês, isto é um grande desafio, Inês. É um grande desafio, mas é para nós, Michael Page, uma altura muito positiva, é uma altura desafiante no sentido em que os processos de recrutamento, há muitos, como é óbvio, e isso é positivo, é muito desafiante porque nós, que já temos que trabalhar e acompanhar e faz parte daquilo que é o nosso ADN, os candidatos que nós trabalhamos, nesta fase é muito difícil conseguir mantê-los engaged no processo, conseguir garantir que as motivações são mesmo aquelas para a mudança, que aquela empresa que nós lhe estamos a apresentar e o projeto em si é exatamente aquilo que se quer, porque a margem de erro é muito menor. E eu agora vou-lhe fazer, então, uma pergunta que eu acho que vai ao encontro dessa resposta. O que podem, então, as empresas fazer para se diferenciar na captação e na retenção de talento? Tem de haver uma aposta muito grande, do ponto de vista, começando pela captação, tem de haver uma clara definição do que é que nós estamos à procura. Não podemos abrir um processo de recrutamento por abrido ou com um descritivo funcional muito vago. Temos de perceber o que é que queremos, temos de ter uma marca e o tal employee branding bem definido e bem comunicado no mercado, tendo de haver uma perceção das pessoas que aquela empresa não é só porque eu me identifico com o produto ou com o serviço ou com a marca, mas é efetivamente uma boa empresa para trabalhar e isto não vem só de prémios que se receba, bem muito de referências, as pessoas antes de mudar para uma empresa vão ver se conhecem alguém lá dentro, o que é que se diz da cultura e, portanto, nessa ótica tem de se trabalhar na captação, muito por esse lado e muito no processo de recrutamento. Não pode haver e as empresas têm esta questão, têm este presente, eu acho. Os processos de recrutamento ao dia de hoje e as entrevistas é um processo muito bilateral, portanto, a pessoa está a ser entrevistada, mas a empresa também está a ser e isso é que essa avaliação está a ser feita em ambas as partes. É bilateral totalmente e, portanto, é necessário que a empresa tenha essa noção para que a própria postura e o processo de recrutamento seja feito nessa ótica e isso é um desafio. Do ponto de vista da retenção, como dizia há pouco, há que trabalhar uma cultura em que as pessoas se sintam confortáveis. O trabalho remoto veio para ficar em regimes diferentes consoante a empresa, consoante o setor e, obviamente, consoante a função, mas numa ótica generalizada o que temos visto em geral tem sido muito uma adoção do regime híbrido e, portanto, as pessoas estão confortáveis com isso, ouvir, fazer surveys internos para perguntar às pessoas o que é que mais lhes convém e, portanto, é essa ótica que acaba por fazer com que as pessoas fiquem mais engajadas com a empresa e que se torne mais difícil para empresas como a Michael Page de tirar de lá e ir apresentar. Oi, Nez, agora para finalizar aqui a nossa conversa, acredita que esta realidade se irá manter durante 2022 ou iremos assistir a uma nova inversão no mercado laboral? Deus creio que não. Não, Deus creio que não. Não, Deus creio que não. E a Marta acaba sempre estas conversas com essas... Com uma mensagem positiva ou com uma previsão que eu tenho sempre imenso medo de fazer. Mas arriscando, eu vou-lhe dizer, pelas conversas que tenho tido e pelo conhecimento que tenho tido das empresas com as quais trabalho, não me parece que haja uma diminuição, nem uma, muito menos, uma inversão daquilo que estamos a viver. Vai ter de haver um equilíbrio porque as pessoas não, porque o país também não é muito grande, o mercado de trabalho, muito menos e, portanto, as pessoas também não podem estar constantemente em rotação. Vamos nos apoiar em áreas novas que as empresas têm e têm vindo a apostar, áreas de risco, áreas de cibersegurança, áreas de e-commerce, áreas de estratégia. São áreas, obviamente, críticas e com elas vem uma panóplia de novas posições e, portanto, novas vagas. A realidade é que há de equilibrar um bocadinho, não havendo, não acredito, uma inversão e nem espero que tão brevemente haja um abrandamento, que seja. Portanto, nós estamos bastante expectantes e positivos. A pandemia trouxe coisas más, muitas delas, mas também trouxe coisas boas. Há sempre um lado positivo e há sempre um lado nativo, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Inês. Sem dúvida, é um prazer e foi uma conversa muito interessante e eu tenho a certeza que você também gostou. Nós voltamos no próximo mês com mais um vídeo da Michael Page.